Por quê? Quando o comunismo proibiu a religião, gerou um movimento de resistência. Por exemplo, o Papa João Paulo II é fruto dessa resistência. O Papa João Paulo, para poder estudar no seminário, teve que estudar escondido, porque era proibido. Quando se é proibido, cria-se uma resistência e gesta-se, forja-se cristãos de têmpora. Da têmpora de João Paulo, por exemplo. De Faustina Kowalska, por exemplo. De Maximiliano Koube, outro exemplo. Agora, o capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem não é contrário a Deus. Os governos dos países capitalistas selvagem, feito América Latina, o Brasil, os Estados Unidos e muitos dos países europeus. Eles não falaram nada contra Deus. Inclusive, deixaram escrever o nome de Deus. No dólar está escrito, Deus seja louvado. Baixe essa faixa aí que eu vou estar tapaiando. Deus seja louvado. O hino da Inglaterra começa, Deus salve a rainha. No dinheiro brasileiro está escrito, Deus seja louvado. No congresso brasileiro tem lá um crucifixo enorme lá no fundo. Nas câmaras dos deputados europeus tem lá um crucifixo de enfeite. Fala-se em nome de Deus. Usa-se o nome de Deus. Mas ensina-se um Deus que não tem o rosto da alegria. Um Deus que não ama. Um Deus que permite a guerra. Um Deus que permite a morte. E hoje, gente, esse é o maior mal para o mundo moderno. O ser humano moderno que começou indiferente a Deus. Não. Deus não representa nada em nossa vida. Deus não interfere em nossas leis. Olha bem aqui no Brasil, no Congresso Nacional. Quando mostra na televisão o congresso, você vê o crucifixo enorme lá. E as leis que eles estão gestando.